Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou bem na graça de Deus. O vídeo de hoje eu trago para vocês como tenho feito o twist na cabeça das minhas clientes. Então vou mostrar passo a passo de como eu tenho enrolado. Até já. Espero que vocês gostem muito do vídeo. Então gente, já vou começar a pentear o cabelo dela. Só para deixar mais um pouquinho mais leve. Lembrar que para fazer o twist antes tem que lavar o cabelo, deixar secar. Então, é só pegar um pente e começar a enrolar assim. Então, é só pegar um pente. Então, na medida que vai enrolando o cabelo, depois a gente encoe. Então, é só pegar um pente. Então, é só pegar o cabelo. Olha só. Então, é só pegar um pente. Tchau, tchau. 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 Então, gente, se você gostou do vídeo, não se esqueça de ativar o sininho de notificação para receber mais vídeos acerca do meu canal, tá bem? Tchauzinho, até a próxima. Beijo, que Deus abençoe vocês.